Fala, pessoal! Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Uma breve reflexão para vocês sobre expectativas erradas ao se procurar uma igreja, não é? Talvez, no entendimento mais comum das pessoas, uma denominação cristã. Mas é bom falar um pouco sobre essas expectativas erradas, expectativas que eu posso dizer que tanto elas são culpa de denominações, talvez, de como muitos cristãos falam sobre a igreja e até mesmo das pessoas que procuram a igreja. Expectativas erradas. O que você busca quando você vai para uma igreja? Essa é uma reflexão para você que, de repente, está inquieto e desejoso de frequentar uma comunidade cristã, ou talvez para você que está em uma comunidade cristã já há algum tempo, mas se sente um pouco insatisfeito, não sei, talvez você reclame e murmure, porque você esperava outra coisa, você acabou vendo muita coisa que te espantou um pouco, que deixou você um pouco preocupado e frustrado. Então, quais são as suas expectativas quando você busca uma congregação cristã? Quando você busca uma igreja para congregar? As pessoas, geralmente, têm a expectativa de que a igreja ou a comunidade dos cristãos é basicamente o lugar onde nós receberemos uma vida nova, onde nós seremos 100% aceitos, onde não encontraremos, por exemplo, preconceitos, não encontraremos problemas, nós não encontraremos pessoas que, de repente, não gostam de nós, ou então vão nos entender 100%. Procuram fugir, então, de certas angústias, achando que, estando em uma comunidade cristã, a vida vai ser completa e, portanto, eu não vou ter que lidar com os problemas comuns da vida humana. Alguns buscam uma comunidade cristã porque entendem que, quando estiverem lá, devido à propaganda que líderes charlatões, que pessoas fazem da igreja de uma maneira muito errada, é claro, as pessoas imaginam que, indo para uma igreja, elas vão melhorar de vida, vão prosperar financeiramente, elas vão alcançar bênçãos que elas não tinham acesso, fora de uma denominação cristã. Então, nessa denominação cristã, elas vão encontrar tudo que elas não tinham lá fora, tudo. Então, Deus vai ouvir essas pessoas mais, as suas necessidades serão atendidas, e elas vão realmente confiando nisso. Alguns imaginam que ir para uma comunidade cristã vai aproximar essas pessoas, não só de Deus, mas dos próprios homens de Deus, dos profetas, que vão fazer essa mediação entre Deus e essas pessoas necessitadas. Ou seja, são várias expectativas que as pessoas criam sobre a igreja. E muitas dessas expectativas que criam, nem todas estão erradas, mas a maioria delas, acabam em frustração. Há muitas pessoas que procuram comunidades e tempos depois acabam se desviando, se frustrando, tornando-se, sei lá, pessoas avessas à fé, a Deus, a Bíblia e etc. Porque criaram expectativas muito erradas com relação à igreja. Já há um problema muito grande com relação, por exemplo, a comunidades que são infiéis. Então, quem busca a igreja pensando que, essencialmente, instituições com nome de igreja são fiéis e incorruptíveis, vão se frustrar muito, porque vão perceber que não é assim que funciona. Que na igreja você vai encontrar pessoas que são pecadoras, como você, pessoas que têm problemas, como qualquer outra pessoa, que estão lutando contra esses problemas. Elas não são aquelas santas perfeitinhas que às vezes se imaginam. Talvez porque algum tipo de denominação infiel ou legalista transmitiu essa falsa ideia. Talvez porque as pessoas gostem de fantasiar isso. Porque é assim que funciona. As pessoas não precisam tanto de motivadores para criar expectativas erradas. Isso é natural nosso. Nós gostamos de criar expectativas de perfeição em pessoas, muitas vezes. E acabamos nos frustrando com relação a isso. Ou seja, nós esperamos demais de pessoas que, no fim, são pecadoras como nós. Então, se você é uma dessas pessoas que chegou a uma congregação cristã, uma denominação, e com o tempo você notou que os membros não são pessoas perfeitas como você imaginava, então, aprenda você a ter misericórdia. Eu sei que muitas pessoas preferem, depois que saem, por suas frustrações, tacarem pedra nas igrejas e dizer que igreja é lugar para pessoas hipócritas e pessoas que não têm misericórdia, pessoas que julgam, etc. Mas elas mesmas fazem as mesmas coisas. Ou seja, elas julgam, elas tacam pedra, elas falam de coisas que elas não conhecem e ainda agem sem um pingo de misericórdia. Então, tanto para quem faz parte já de uma congregação, como para quem está buscando a congregação, é importante que todos venhamos entender, todos nós venhamos entender, que o ambiente que nós chamamos de igreja, a comunhão daquelas pessoas que são cristãs, não é um ambiente de perfeição. Perfeito é o Cristo que as reúne. Perfeito é Deus. Mas nós não. Nós somos apenas seres humanos. Nós falhamos. Sim, nós temos preconceitos. Sim, nós temos problemas. Sim, nós julgamos às vezes errado. Como todo mundo. Quem saiu de uma igreja porque viu problemas, está sendo tão ou até mais hipócrita do que muitos que estão lá dentro julgando os outros. Porque saem e começam a largar pedrada em todo mundo. A generalizar de uma maneira tão covarde, que chega a ser triste. Então, se você realmente quer fazer parte de uma comunidade, e Cristo chama todos aqueles que creem a isso, mas, se você realmente está interessado em começar a frequentar, a visitar uma igreja, não crie expectativas falsas. Saiba que você vai encontrar pessoas que são tão falhas quanto você. O diferencial é que você vai encontrar também pessoas que, embora sejam falhas como você, elas creem de fato em Jesus Cristo. E elas estão se esforçando não porque elas querem alcançar alguma coisa, não, mas porque elas têm uma esperança, uma esperança segura em Jesus Cristo. Porque elas têm paz com Ele. E, por isso, por gratidão, por tudo que Ele fez, elas lutam contra o seu próprio pecado, contra as suas próprias fraquezas. Então, se você quer ir para uma comunidade cristã, vá, ok, entendendo que você vai ser mais um pecador ali, que, junto com os outros, estarão lutando contra os seus próprios pecados. Então, vá para ser mais um soldado de Cristo, que luta contra o mal que está no seu próprio coração. E aprenda a ter misericórdia. É muito fácil você ir para uma igreja e você perceber falhas das pessoas e sair falando. É muito fácil fazer isso. Isso é tudo de covarde. Vá e reconheça que, assim como você tem problemas e você é falha e tantos outros também, aquelas pessoas também. Então, tenha misericórdia. Não crie expectativas erradas com relação à igreja. A igreja é o povo de Deus. Mas o povo de Deus não é perfeito. O povo de Deus é chamado e é chamado pela graça de Deus. Tudo que nós temos ali é a graça de Deus. No ambiente da comunidade, nós recebemos a palavra do Senhor. Deus está nos sustentando nesse deserto. Na luta contra o nosso próprio pecado, Deus nos ajuda. Deus nos dá a sua palavra. Por isso que ouvimos pregação fiel. Então, procure uma igreja que seja fiel, é claro. Eu sei que é difícil, mas tem. Tem. Tem muitas comunidades que são fiéis, que pregam realmente o Evangelho. E você pode se encontrar, basta que você, quando for procurar uma comunidade, você observe se essa comunidade, a ênfase dela é a palavra de Deus. Se você chegar numa comunidade onde a ênfase é o dinheiro, onde a ênfase são as manifestações milagrosas, onde a ênfase sempre é o extraordinário e nunca a palavra de Deus, então pode pular fora. Saia daí que você só vai se frustrar mesmo, porque nem mesmo o suporte para você compreender como você deve lutar contra os seus pecados, você vai receber ali. Será um verdadeiro show da fé, um show gospel, que uma hora vai abusar e você vai se sentir muito frustrado. Ou você vai entrar nesse turbilhão de emoções, ou você vai, se você for realmente uma pessoa honesta consigo mesmo, você vai realmente acordar e perceber, cara, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus, é só um showzinho. Então, tome isso como conselho, tá? Que aí para uma igreja eu recomendo que faça isso, porque você lá vai ouvir a palavra de Deus, vai receber o puro evangelho, mas procura uma igreja fiel para isso, tá? Uma igreja fiel para isso. E não crie expectativas erradas, para depois você não sair falando bobagem, aprenda. O momento de quem está chegando agora na igreja não é de ficar dizendo o que acha e o que não acha, certo? O momento é a hora de aprender, é de ouvir, ouvir pregação, participar dos estudos, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, conhecer os membros da comunidade, perceber que eles são pessoas humanas como você, pessoas simples, pessoas que choram, pessoas que clamam, pessoas que sofrem, continuam ali lutando. Aqueles que saem geralmente são, na verdade, são os mais covardes, né? Os que saem ficam falando, eu digo. São os mais covardes, eles não têm coragem de permanecer e lutar. E falam daqueles que permaneceram. Mas os que permaneceram, com todos os seus pecados e falhas, estão lutando. Porque creem de fato em Cristo e por gratidão se esforçam por Ele. Ainda que tenham que lidar todos os dias com as consequências, não é? De suas falhas, de seus pecados, porque isso nos marca. Mas eles têm paz em Cristo, porque sabem que foram perdoados e por isso lutam. Então, não crie expectativas erradas com relação à igreja, tá? Eu falo como um ministro da palavra, um pastor já há 14 anos. Eu e qualquer outro membro da igreja, nós todos somos falhos, todos somos pecadores. Todos nós somos limitados demais. Nós falhamos todos os dias em demonstrar a imagem de Cristo em nós. Nossa luta é mostrar a glória de Deus em nossa vida por gratidão a Ele. Porque Ele já nos salvou em Cristo. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa esperança em paz. Mas reconhecemos, eu posso reconhecer que eu falho todos os dias. Eu não tenho como chegar ao final do dia e antes de dormir na minha oração pessoal, eu falar para Deus, obrigado Senhor porque hoje eu não pequei. Não, eu vou ter que pedir perdão todos os dias, porque eu peco mesmo. Eu sou falho. De todas as formas, de maneiras que às vezes eu não consigo nem explicar direito. Eu sou falho. Tá? Então não crie expectativas. Nem o pregador, nem o pastor da igreja, nem os presbíteros, nem os diáconos, nem os membros. Não, você não vai encontrar pessoas perfeitas ali. São pessoas que dependem exclusivamente da graça de Deus. Então, se você quer encontrar um ambiente de pessoas perfeitas, então não é a igreja que você precisa. E esse lugar que você fantasia por suas expectativas erradas não existe. Aqui não existe. Neste mundo não existe. Ok? Então, tenha expectativas corretas. E sim, tá? Se você crer que a Bíblia é a palavra de Deus, vá para uma igreja fiel. Tá certo? Espero ter sido uma reflexão importante para você. Pense bem, tá? Se você, sei lá, está pensando em frequentar uma igreja, então reflita sobre isso, tá? Pode deixar perguntas aí na descrição do vídeo. Pode enviar também para outras pessoas. Apenas reflita sobre isso, tá? Se você for fazer um vídeo sobre expectativas erradas sobre a vida cristã, sobre a conversão, por exemplo, porque é um assunto importante. Mas, por enquanto, eu penso que já foi suficiente falar um pouquinho sobre expectativas erradas com relação à igreja. Tá certo? A igreja é o povo de Deus, não é que está num processo de santificação enquanto já foi declarada santa. Então, somos o povo santo de Deus. Quer dizer que nós somos separados por Deus. Mas não quer dizer que nós somos perfeitos. Nós somos pecadores ainda. E por gratidão, pela fé genuína que Ele mesmo nos deu, estamos lutando todos os dias contra os nossos pecados. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.